E aí pessoal beleza tô chegando e dando um abração forte para você que sempre tá aí ó você mesmo você que tá aí sentado agora prestigiando os meus vídeos aí no canal Caminho Certo seja muito bem-vindo olha só já tá inscrito valeu não se inscreveu ainda se inscreva e fica aí interagindo com a gente olha só o modelo de sobrado tá para o terreno de 5 metros por 32 vamos falar do sobrado do Pedro isso meu xará aí ó tá aguardando esse modelo já tem um tempinho tá foi feito aí umas mudanças pequena ok ele mandou a planta lembrando gente olha no na descrição do vídeo eu tenho o meu contato de e-mail e isso caso você queira transformar a sua planta em 3D então deixa lá certinho você manda o e-mail já fica sabendo e como funciona e o trabalho ok esse aqui é um modelo de casa que já existe também tá tá em fase de construção ok embaixo aqui seria loja ok olha uma loja que o Pedro está fazendo na primeira laje lá no fundo é uma casa uma residência tá não foi entrado no programa aqui mas é uma residência aqui no fundo então aqui nós temos uma escada de V que ela vai vem aqui entrada para loja entrada que sobre para a primeira laje que seria essa daqui tá olha só que show então escada elas ela continua tá aqui é uma próxima escada para um outro a terceira segunda laje no caso então o Pedro ficou desse jeito olha vamos posicionar aqui para você ter uma ideia dois quartos estariam de frente ali o maior e o menor esse menor seria um escritório né que você pediu para desmanchar um dos quartos fazer um escritório eu coloquei de frente com visual bacana ali e o outro continuou a sala aqui no meio aonde sai aquela cozinha né que segundo a sua planta de uma sala e cozinha então ela sai se transforma numa sala única que nós temos o banheiro que tem para dar assistência esses dois esse quarto também a sala esse escritório então tá aqui com a ventilação para esse corredor lateral tá ali a escada ela continua aqui nós temos cozinha e copa olha que bacana cozinha e copa aqui vamos ver se eu consigo trazer bem perto isso aonde era no caso aqui na planta do Pedro seria duas casas uma para frente e uma para o fundo ele é desmanchar né tá em fase construção e vai transformar tudo em uma casa só ok então tá aqui olha eu coloquei copa e cozinha nessa região e a outra na frente ali como já falei eu transformei em uma única sala grande com a sala espaçosa ali de aproximadamente 4 por 5 4 por 6 ok no fundo aqui no final tem um super quarto que é o quarto de casal aqui com suíte e close observa aqui tem um pequeno close lá no final e o banheiro suíte aqui nesse meio aqui o quarto com a janela para o corredor a janela é opcional você pode colocar tanto ali como para a parede do fundo ali tá eu coloquei essas ventilações lateral eu não sei se você realmente vai fazer isso aí mas eu coloquei é só para você ver se é só as aberturas não são janela né só um faz parte ali do do corredor que é no alto e a sala bacana ali o escritório salinha de tv ok e a escada ela continua porque os o Pedro tem tá construindo mais casas lá para cima na segunda lá temos mais mas um espaço livre aqui olha só no modelo que é o mesmo modelo ali de baixo ele ainda vai me falar então já tô adiantando o vídeo para ele colocando aqui no canal para você ter uma noção que realmente o modelo ficou show de bola mas um espaço livre ali para você é que está construindo poder articular uma boa casa ali também tá até mesmo mais nos quartos uma área de lazer e mais outra laje que a finalizando lá em cima lá olha só que seria o terraço uma laje livre onde fica as caixas de água aqui no final e podendo cobrir ok e articular um terraço bacana ali ó para fazer aquele churrasco esse é um modelo legal modelo de um prédio de cinco metros de largura onde você tem um corredor único lateral ali ó uma loja de frente as residências aqui nesse meio sendo que aqui onde tem esse vidro grande aqui essa janela grande você pode também articular uma outra casa essa planta foi o Pedro que mandou o Pedro que tá tá construindo ele já existe esse pedro prédio aí no lugar aqui lá no na cidade dele e ele tá construindo tá mexendo por dentro ali tá uma reforma muito da hora lá para poder o prédio ficar perfeito o terreno dele é um terreno que ele também é meio inclinado tá ele tem é decaído para o fundo é um declive vamos aqui de novo voltar na casa olha só deixa eu trazer aqui algumas partes bem de perto vamos pôr daquela cozinha daquela copa ali para você ver que realmente ficou show ficou bacana isso aqui ó eu tô na copa e na cozinha lembra onde era a cozinha e copa cozinha sala ali de uma outra casa então foi transformado nesse ambiente aqui ó olha que show a ventilação lateral pelo corredor no ali eu tenho aquela porta ali que é uma saída zinha que tem ali né que aproveitei ali para você você poder será botar um tanque ali tá bom e ajuda muito olha que show um charme a casa do pedro e se tem um ambiente por dentro tá piso madeirado vamos trazer agora a sala o ok tô aqui na sala era só lembra daquela janela lateral que você colocou tá você até me falou que tem uma janela lateral no alto onde você abriu para passar a ventilação dali você vê toda a cidade cidade olha que show essa sala seria de 4 por 5 4 por 6 eu não sei muitas metragens aí da sua residência aí mas seria isso aí por trás nós temos a escada olha só que show a mudança foi feita nessa escada tá que eu virei ela nem ela tava dinheiro aqui ela tá no modelo de um escada em marmorizada bonita é charmosa coisa fofa bom então o padrão da escada elas ela continua desde lá da lojinha lá embaixo então ela vai subir na tela no terraço é um modelo bacana tá você que tem o terreno assim aqui é uma situação assim onde você não pode colocar as aberturas de janela lateral e então dá para se inspirar legal porque o modelo tá perfeito o viu pedro qualquer coisa pedro olha me fala tá desculpa a demora tá bom porque é muito pedido e esses são os pedidos delicado tá não é assim tão fácil por isso que demora um pouquinho a gente dá um prazo de 8 a 10 dias mas às vezes passa às vezes acontece alguma coisa mas tá aí o modelo para você ter uma noção aqui seria a suíte o quarto de casal ali ó um pequeno close por ser pequeno o close eu te aconselho a colocar também o peiro identar um guarda-roupa esse quarto é um quarto de quatro eu creio de quatro por quatro 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 e meio tarde o modelo tá assim mas ele a metragem é quatro por quatro e meio ou 4 por 5 também depende muito do espaço e se der para você fazer maior beleza mas olha janelas de vidro bonita bonita charmosa essas janelas em com suíte tudo ok então tá aí deixou só trazer aqui para gente finalizar o vídeo qualquer coisa você me fala tá bom pedro o que eu tô por aqui mesmo a gente tiver que fazer mais alguma coisa aí e a gente faz aí termina o modelo é o resto que ficou para terminar fazer o terraço lá em cima você vê que eu já adiantei uma boa parte aí na já deixei tudo adiantado aí para você ver o prédio por completo aí ó ok valeu um abraço e até aí um próximo vídeo tchau tchau